Boi, 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 boi do corpo roxo Pega a Eduarda que não quer comer o almoço Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, ela come a comidinha Sim, 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 eu pego ela sim Se não comeu comida, vou pegar ela pra mim Boi, 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 boi da cara preta Pega essa menina que só sabe Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, ela chora coitadinha Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, ela chora coitadinha Boi, 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 boi do corpo roxo Pega a Eduarda que não quer comer o almoço Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, ela come a comidinha Boi, 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 boi do corpo roxo Pega a Eduarda que não quer comer o almoço Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, ela come a comidinha Sim, 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 eu pego ela sim Se não comeu comida, vou pegar ela pra mim Boi, 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 boi da cara preta Pega essa menina que só sabe Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, ela chora coitadinha Boi, 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 boi do corpo roxo Pega a Eduarda que não quer comer o almoço Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, ela come a comidinha Boi, 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 boi Boi, 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 boi